Já viu alguém colocar a cumieira desse jeito? Recortar a telha, colocar e a telha ficar com fresta? De fora a fora no telhado, a telha foi recortada e foi colocada assim. Vou te explicar o que aconteceu. Aqui eu retirei. Aqui eu retirei, quebrei também. Esse telhado é um telhado inclinado. A laje foi feita com essa inclinação. Então, aqui foi passado o pinche. Então, o que eu apurei aqui? Estava dando uma goteira aí dentro de casa, na laje. Esse telhado. Ele é um pouco arredondado e a laje acompanha as telhas. Foi feita a laje nesse ângulo, feito o madeiramento e colocado a telha nesse ângulo. Então, o que aconteceu? Já é uma casa antiga. Então, um tempo atrás aí, uma pessoa que está morando aqui, contratou um pedreiro aí. O cara veio, tirou as telhas e passou esse pinche aí. Só que o que aconteceu? Tentei ver o porquê que a telha está desencaixada. Aqui embaixo da cumieira tem o pedaço de telha. Tirei aqui também, para ter certeza. Se você reparar ali, está o pedaço da telha que está faltando. Embaixo da massa. Então, o certo era o cara ter tirado as cumieiras de fora a fora. Depois de tirar a cumieira, remover as telhas. Passar esse pinche na laje. E depois colocar as telhas de novo. Se era para fazer esse serviço, deveria ter sido feito assim. Só que todas as telhas estão recortadas bem direitinho. Então, a impressão que dá é que o cara recortou a telha para não desmanchar a cumieira. Então, passou aí a máquina de fora a fora. Removeu a telha e depois chegou aqui. Largou a telha. E botou a massa. Porque se você reparar, aqui tem uma casca. Está vendo? Então, essa massa aqui foi colocada depois. Porque aqui está lisinho. E essa telha... Ela ia lá embaixo. Então, uma baita de uma matação. Achou que não ia dar problema, porque tem a laje. Só que a laje tem uma rachadura ali embaixo. O concreto trabalhou. Nada assim de que vai cair. Só que tem uma rachadura. E aí, a água acaba escorrendo. E pingando lá nessa goteira. Nessa rachadura. Criando uma goteira. Aí, eu subi para dar uma olhada aí. Para ver o que era. Se era uma telha quebrada. Quando eu chego aqui. Encontro. Esse tipo aí. De matação. Então, de fora a fora. Essa rachadura. Aqui eu quebrei. Para ver como é que estava. Aqui o outro lado também é... É uma laje. Então, agora o que eu vou fazer? Vou retirar toda essa massa aqui da cumieira. Já foi comprado aí as telhas. O tamanho certo. Para poder engatar aí. E lá no meio da cumieira. Conseguimos a telha igual. Então. A solução agora é essa. Vou remover. Quebrar tudo isso daí. E recolocar. As cumieiras. Então, eu quis mostrar aí para vocês. Porque assim, ó. É cada serviço que a gente pega assim. De serviço mal feito, cara. E por incrível que pareça. Isso aqui é Intramandaí. E a pessoa me falou quem é o cara. Eu conheço o cara, meu. Já trabalhei até numa empresa aí. Uns anos atrás aí com esse cara. Uma construção aí de um colégio que teve aqui em Intramandaí. Então, eu sei quem é o cara. Então. Se ele estiver vendo o vídeo. Ele vai saber que é ele que fez essa. Essa porcaria aqui. Então, é isso aí, galera. Valeu.